Então, nessa aula de hoje eu vou falar um pouco com vocês aqui sobre dois assuntos importantes na área de sistemas elétricos de potência, que é o fluxo de potência e o controle de tensão em linhas de transmissão. A gente vai desenvolver questionamento aqui para chegar na capacidade de transmissão de potência numa linha de transmissão e também métodos de controle para manter a tensão elevada nos sistemas de média e alta tensão que são utilizados. Então, a potência transmitida, começando com as equações que definem a potência, a capacidade de potência transmitida por uma linha, a gente vai considerar inicialmente uma linha de transmissão representada em diagrama unifilar, por uma linha trifásica, uma linha de transmissão curta, portanto sem a impedância chante aqui dela, só o modelo da impedância série, onde a gente tem as duas tensões de fases aqui, nas duas barras que ligam a linha, que é a barra I, a barra J. Então, a tensão VI, sendo um fasor, ela tem módulo e fase aqui, e a tensão na barra J aqui também, em seu módulo e fase aqui. A impedância série, simplesmente uma impedância composta aqui, R mais JX, a corrente elétrica aqui, os sentidos tirando da barra I para a barra J, e os fluxos de potência, da potência complexa aqui, S e J nessa direção, e S e J aí, nessa direção aqui. E aqui a abertura angular, representada aqui por essa letra aqui, é a chamada, conhecida como abertura angular da linha, que representa o módulo da diferença aqui, angular entre as tensões VI e a tensão VJ, ou seja, é θI menos o θJ aqui, que é a abertura angular da linha. O que vai acontecer, ela vai ocorrer na medida que o fluxo de potência aqui se dá da barra I para a barra J, ou da barra J para a barra I. Então, a gente começa aqui com a potência complexa por fase do sistema. A gente vai considerar inicialmente que a potência está sendo transmitida aqui da barra I para a barra J, nesse sentido aqui, assim como a corrente elétrica também. Então, a potência é composta por uma parte real, que é essa parcela aqui, PIJ mais JQIJ, a parcela imaginária. Isso aqui a gente sabe lá da análise de sistemas elétricos de potência, em regime senoidal, que isso daqui é simplesmente, para uma fase aqui, é a tensão VI, no caso, como a potência está saindo dessa barra, eu vou considerar a tensão VI aqui, vezes a corrente que está saindo dessa barra, que é a mesma corrente aqui que atravessa toda essa linha aqui. E a corrente elétrica é simplesmente o VI menos o VJ sobre o Z, que é essa impedância aqui da linha. Então, essa é a expressão da corrente elétrica aqui na linha. Se a gente substituir esse I aqui, essa expressão aqui, colocar aqui no lugar dele, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Aí, aqui, como é complexo conjugado da corrente elétrica, eu aplico o operador complexo conjugado em cada um desses caras aqui, para resultar nessa expressão aqui final. E aí, simplesmente, agora eu faço uma distributiva. Multiplico o VI pelo complexo conjugado dele. Multiplicar um fasor pelo seu complexo conjugado, ele vira só um módulo. A parte imaginária ali, a parte de ângulo, ela vira zero, ela some. Então, fica só com o módulo aqui. E esse cara multiplicado por esse, resulta nisso daqui. VI vezes VJ, θI menos θJ, né? É a multiplicação de números complexos. E aqui, o Z, né? O complexo conjugado do Z, como originalmente ele é R mais JX, aqui ele se torna, então, R menos JX, né? Eu vou chamar a diferença angular ali, θI menos θJ, que é o ângulo de abertura ali da linha de... nessa letra aqui, tá? Desse Y aqui, que eu não me lembro agora o nome, mas eu vou chamar de Y. E agora, o que eu fiz desse passo para isso? Simplesmente reescrevi esse número complexo aqui, que ele tem um módulo, módulo VI vezes VJ, e a fase é isso daqui, né? Que eu vou chamar de Y aqui. E reescrevi esse número complexo aqui na forma polar para a forma trigonométrica, né? Então, sendo um número complexo, isso daqui eu posso reescrever ele nessa fórmula aqui, onde isso aqui é o módulo. E aqui eu tenho o cosseno mais Jsen, né? A forma... Isso aqui é a identidade de Euler, né? Então, simplesmente substituindo o E lá, a identidade de Euler, a gente tem a forma trigonométrica de um número complexo. E aqui o R mais menos Jx fica como ele está. Aí, o que eu faço agora? Para mim obter... Poder separar essa potência aqui, complexa aqui em parte real e imaginária, eu preciso sumir aqui com a... com a parte imaginária aqui do denominador, né? Aí eu multiplico em cima e embaixo por R mais Jx, né? Que é o complexo conjugado desse, para resultar só numa parte real aqui embaixo, né? Para mim ter só um denominador real. Aí, multiplicando em cima e embaixo por R mais Jx, a gente consegue separar, então, as partes real e parte imaginária da potência complexa em duas expressões, tá? Então, tudo que tem J aqui fica... pertencente ao Q, né? A potência reativa. E tudo que for real, né? Que não tiver o J aqui, dessa parcela aqui de S aqui, vira o P. Então, aqui a gente tem as duas equações que definem o P e o Q, né? Transmitido pela... por aquela linha de transmissão. E o que acontece é que, normalmente, tá? Em... nas linhas de transmissão, a parcela reativa, né? Essa parcela... dessa impedância aqui, a reatância indutiva, ela é, normalmente, muito maior em ordem de grandeza do que a resistência da linha. Então, uma simplificação aceitável, tá? Aí a gente desconsiderar o X aqui dessas duas expressões aqui. Então, tudo que é X aqui, a gente vai zerar, né? A gente vai considerar... Aliás, desculpa, ao contrário, né? Tudo que for R, aqui a gente vai desconsiderar. A gente vai cortar todos os R aqui da expressão. E vai sobrar, simplesmente, essa expressão aqui para o P e essa expressão aqui para o Q. E aí, se vocês notarem bem aqui, o que acontece? O P e J aqui, ele depende de uma constante, a gente vai supor aqui o V e o VJ uma constante, o X também, que é a reatância uma constante, vezes seno da abertura angular ali, que é a diferença de fase entre a fase na barra I e na barra J, da tensão. Então, isso daqui vira uma senoide, tá? Se eu plotar esse cara aqui, vou plotar ele aqui, isso aqui é um pedaço de uma senoide, tá? E o que acontece aqui, ó? Dentro dessa senoide aqui, a gente tem o que a gente pode observar aqui como o limite da estabilidade estática da linha, né? Se eu colocar aqui seno de 90 aqui, por exemplo, né? Que é o maior ângulo possível aqui, que é o maior seno possível aqui, né? Seno de 90 é 1, né? Qualquer coisa menor que 90 vai gerar um valor menor que 1, 0, alguma coisa. Então, o pico, a capacidade máxima de potência da linha se dá quando a abertura angular da linha, ou seja, quando a diferença entre o θI menos o θJ, ou seja, quando esse ângulo aqui for 90, né? Então, aí nesse caso eu vou ter o pico ali, né? O maior valor de P aqui sendo transmitido pela linha. Só que isso daqui, tá? Na prática, ele nunca é alcançado, tá? No funcionamento real ali do sistema, porque isso aqui é o que a gente chama de limite da estabilidade estática da linha. Se tu ultrapassar esse valor de potência aqui, eu posso colocar um seno de um ângulo maior que 90 e eu vou ter um valor de P aqui. Mas na prática, o sistema perde a estabilidade, né? Porque isso é o limite da estabilidade estática ali do gerador que está alimentando essa linha. Então, na prática, esse ângulo aqui fica sempre entre 30 e 45 graus, ou seja, sempre nessa faixa aqui, até 30, 45 graus mais ou menos por aqui. para que, numa situação ali, numa eventual situação de emergência, né? Num degrau de carga que ocorra no sistema ali, ele consiga ainda excursionar até próximo do 90 aqui sem perder estabilidade. Então, na prática, tá? Em regime permanente, isso aqui, esse ângulo aqui, ele nunca passa aqui de 30 ou 45 graus, tá? E outra coisa aqui, ó. Quanto maior a reatância da linha, menor a sua capacidade de transmissão de potência, tá? De P, considerando o mesmo ângulo, né? Se eu pegar aqui duas linhas aqui com a mesma abertura angular, por exemplo, de 30 graus, aquela que tiver a maior reatância inutiva, ela vai ter o pico da senoide aqui dela vai ser menor, né? Poderia colocar várias senoides aqui com valores de pico diferentes aqui. Quanto maior a reatância, né? Quanto maior esse valor de x aqui da linha, que a priori eu estou considerando como uma constante, menor aqui o pico da senoide, né? Menor a capacidade de transmissão de potência ativa da linha para a mesma abertura angular, né? Considerando sempre a mesma abertura angular. E quanto maior a tensão nominal do sistema, também maior a capacidade de transmissão de potência, né? Porque se a potência lá é inversamente proporcional a x, ela é diretamente proporcional ao v, né? Ao v, aliás, o v é o quadrado ainda por cima, né? Porque aqui eu estou multiplicando a tensão nas duas barras, então quanto maior a tensão nominal da linha, maior a capacidade de transmissão de potência dela. E aqui a expressão para o fluxo de potência reativa da linha também, né? Então percebam que ela é também inversamente proporcional ao x, né? A reatância da linha e diretamente proporcional ao módulo das tensões elétricas ali que a gente utiliza, né? No sistema em questão. Aqui tem só o mesmo equacionamento que eu acabei de desenvolver, tá? Só que se a potência fosse da barra j para a barra i, né? E a corrente elétrica aqui ela seria simplesmente uma corrente elétrica negativa, né? Ela estaria no sentido oposto, né? Com essa mesma anotação aqui, mas aqui ela ficaria negativa porque ela estaria indo da barra j para a barra i, né? Fazendo todo o equacionamento a gente chega exatamente na mesma expressão que a gente chegou ali da... para o caso anterior, né? Só muda o sentido do fluxo de potência. Bom, agora vamos ver a parte ali de controle de tensão, tá? Em linha de transmissão, né? Primeiro a gente viu o fluxo de potência, as equações que definem os limites de fluxo de potência para uma linha. Agora a gente vai ver a relação entre a tensão e a potência reativa nas linhas, né? Os métodos... O principal método de controle de tensão que a gente tem ali para manter as barras ali do sistema dentro dos níveis tolerados de tensão é a utilização da injeção de potência reativa, tá? E nesse slide aqui eu quero desenvolver um equacionamento ali para vocês, para que fique bem claro ali a relação de sensibilidade que existe entre a potência reativa e o módulo da tensão nas barras, né? Porque isso é o que justifica ali a utilização da potência reativa como método de controle da tensão, né? Que a gente vê bastante ali nos problemas de fluxo de potência. Então aqui ele pede para considerar aqui, né? Inicialmente aqui esse sistema aqui dessa linha de transmissão curta também, né? Modelo sem a impedância shunt, né? Sem os capacitores aqui shunt sem perdas ativas também porque a gente vai considerar, né? Como no caso geral que nem eu falei a impedância reativa da linha de transmissão normalmente ela é muito maior do que a resistência está em ordem de grandeza então a gente vai considerar uma situação ideal aqui e a gente tem só a impedância reativa da linha no qual a tensão na barra K é mantida constante igual a igual a VK, tá? Então VK é uma tensão constante aqui também é arbitrada como ângulo de zero então isso daqui a gente vai supor que seja uma barra referência do sistema é uma barra slack onde a tensão e o ângulo de fase são mantidos constantes e a impedância da linha é Jxkm, tá? que liga as barras K e a barra M mostrada na figura abaixo então barra K é uma barra de geração uma barra referência a impedância da linha e aqui uma barra de carga que eu vou chamar de Vmθm que tem essa carga aqui de potência constante então é uma barra Pq barra M barra Pq então é uma barra que consome potência ativa e potência reativa indutiva então P mais Jq como é que a gente começa esse equacionamento a gente vai começar escrevendo uma equação para a tensão na barra M ela é simplesmente o que? ela é a tensão na barra K menos a queda de tensão aqui causada pelo consumo de corrente elétrica passando por essa impedância então Vm é igual a Vk menos Ikm essa corrente aqui vezes a impedância Zkm que é uma impedância puramente reativa indutiva então Vk menos Jxkm vezes Ikm agora a gente vai escrever uma expressão para a potência para a potência S que está sendo transmitida da barra K para a barra M a potência S que sai da barra K é simplesmente Vk módulo da tensão aqui vezes a corrente o módulo da complexo conjugado da corrente Ikm bom isolando então o Ikm nessa expressão aqui ele é quem? ele é o S dividido pelo Vk e esse operador aqui ele passa aqui para o outro lado da igualdade e como a minha carga a minha carga aqui na barra M ela é uma P mais JQ se eu fizer complexo conjugado ela vira P menos JQ e aqui passo também o complexo conjugado aqui para o Vk ficando desse jeito aqui como o Vk ele já é uma barra aqui com ângulo de zero então aplicar o complexo conjugado nele aqui não vai fazer diferença nenhuma e a gente chega na expressão aqui equivalente para o Ikm então ele é P menos JQ dividido por Vk e para que eu isolei aqui o Ikm para mim justamente poder substituir esse cara aqui nessa expressão aqui aí substituindo a corrente então naquela expressão a gente chega na nessa expressão aqui para a tensão na barra M ela é simplesmente o Vk menos Xkm vezes Q sobre Vk menos JXkm sobre Vk vezes P aí agora o que eu vou fazer eu vou isolar o Vk aqui nessa expressão vou passar esses dois caras para o outro lado e o Vk que é a tensão na barra K que ela é simplesmente o Vm mais esses dois termos aqui para que eu fiz isso? para eu poder montar agora o diagrama fasorial que é através do diagrama fasorial que a gente vai enxergar aquela relação maior de sensibilidade que a gente tem entre a potência reativa e o módulo da tensão nas barras então o que eu fiz novamente simplesmente peguei esse Ikm substituí ele nessa expressão aqui resultando nisso daqui depois eu isolei o Vk aqui nessa expressão para mim poder fazer o diagrama fasorial então aqui a gente tem o diagrama fasorial que descreve a equação que a gente acabou de deduzir como é que a gente começa desenhando ele então aqui eu coloco o Vk Vk ângulo de zero que nesse caso aqui vai ter o módulo e a fase fixo porque ela é a barra referência então esse cara aqui não pode variar aqui no nosso diagrama ele é fixo aí o Vk ele é simplesmente a soma desses três fazores aqui o Vm é esse outro fazor vermelho aqui que desce vem até aqui esse fazor aqui preto aqui que sobe é esse daqui é o P é o fazor proporcional potência ativa e esse outro fazor aqui é esse fazor aqui que está nessa outra linha preta aqui que está embaixo da vermelha aqui que é utilizada aqui para completar a soma fasorial aqui para o valor de Vk aqui então o Vk é a soma desses três caras aqui desse vermelho aqui que é o Vm desse cara aqui que é proporcional ao P e desse outro reto aqui que é proporcional aqui a potência reativa Q que está dada por aqui então esse termo aqui é o fazor preto aqui por que esse daqui que é proporcional ao P ele ficou a 90 graus porque ele está sendo multiplicado pelo J então o J é o operador que rotaciona 90 graus no caso como é mais J ele rotaciona 90 então ele fica 90 graus adiantado aqui em relação ao Vk ele sobe fica 90 graus reto aqui e se eu pegar esses dois caras aqui não sei se vocês lembram aqui mas a primeira expressão aqui é que o Vm tem que ser igual ao Vk que é essa tensão aqui menos a queda de tensão aqui que é Ikm vezes Jxkm então esses dois termos aqui eles nada mais correspondem do que a própria queda de tensão aqui que essa corrente elétrica aqui causa nessa impedância da linha então se eu somar esses dois caras aqui esse fator aqui com esse preto aqui vai me resultar nesse azul que é a própria queda de tensão da linha Jxkm vezes Ikm e outra coisa esse cara aqui ele está 90 graus adiantado da corrente elétrica Ikm porque a queda de tensão do indutor tem que estar 90 graus adiantada da corrente então é o que está sendo mostrado aqui Ikm aqui e aqui esse cara aqui 90 graus adiantado bom nesse diagrama fusorial aqui a gente pode chegar a duas conclusões bem importantes que é a relação da sensibilidade entre a potência ativa e a abertura angular da linha ou seja entre a potência ativa consumida e o ângulo θm e entre a potência reativa consumida e o módulo da tensão VM aqui por que a potência reativa ela é utilizada para controlar a magnitude da tensão numa barra porque olha só se vocês notarem aqui essa aqui é a carga P mais JQ é esse P aqui mais esse JQ se esse JQ ele varia bastante aqui olha o que acontece esse fator aqui preto aqui que é esse horizontal ele vai variar bastante em módulo ele vai continuar na mesma fase aqui mas ele vai variar em módulo e para mim para mim completar a soma do diagrama fusorial esse cara aqui tem que se deslocar quando esse Q que está multiplicando essa expressão aqui quando isso aqui variar esse VM aqui ele vai variar bastante para frente para trás mas não vai variar tanto aqui no ângulo dele então o que a gente pode notar aqui anota-se que uma variação na potência reativa Q consumida pela carga aqui ela causa uma maior variação no módulo de VM do que na fase porque o VM ele é uma barra PQ então a tensão e o ângulo de fase dele são funções aqui da carga que está sendo consumida não tem nada que me garanta aqui que a tensão vai ser fixa ao contrário da barra K que é a barra referência então a tensão dela aqui e o ângulo ficam sempre fixos nesse valor se eu não variar o P essa altura aqui não vai variar porque o JXKM é constante o VK também é constante então esse cara aqui não varia se eu variar o Q a potência reativa consumida pela carga eu estou variando o comprimento desse vetor aqui portanto eu estou causando impacto maior aqui no módulo do VM já a outra relação de sensibilidade que a gente pode notar aqui é que uma variação de P da potência P consumida aqui pela carga ela causa maior impacto no ângulo do fasor VM aqui da tensão VM do que no seu módulo em si então se eu manter agora esse fasor preto aqui que é esse cara aqui constante variar o P eu vou estar subindo e descendo aqui nessa nessa reta aqui desse fasor aqui variando o valor do P isso aqui tem um impacto mais significativo no ângulo de fase que é esse ângulo aqui que é o ângulo θm do que propriamente no módulo do vetor o módulo também vai ter um impacto mas vai ser bem menor aqui do que a variação aqui do θm então duas sensibilidades ali que a gente pode notar aqui no sistema elétrico de potência a sensibilidade entre o P e o ângulo de fase da barra então entre a potência consumida pela barra e o ângulo de fase dela da tensão dela que VM e a relação entre a potência reativa consumida e o módulo da tensão aqui na barra se vocês perceberem quanto maior o valor de P maior o comprimento desse vetor aqui mais esse cara aqui desce maior o valor do θm então quanto mais atrasado tiver esse θm quanto mais para baixo tiver esse vetor aqui quanto mais atrasado o θm em relação a barra Vk que o alimenta que é o ângulo de zero maior o consumo de potência ativa então o ângulo de fase de uma barra ele é um indicador ali também do consumo de potência reativa de uma barra quanto maior esse ângulo aqui significa que mais potência ativa ela está consumindo e o módulo da tensão na barra aqui tem relação direta aqui com a potência reativa consumida aqui no caso uma potência reativa indutiva quanto maior o valor dessa potência quanto mais potência indutiva que eu consumo menor vai ser o ângulo menor vai ser o módulo da tensão na barra M só que essas duas relações de sensibilidade entre a potência e o ângulo de fase entre a tensão e a potência reativa elas acontecem aqui principalmente porque a impedância da linha aqui nesse caso ela é predominantemente indutiva que é o que acontece na maioria dos casos se eu tiver uma linha R mais Jx aqui ou uma linha puramente resistiva então essas duas relações de sensibilidade aqui elas não são tão fortes aqui que nem elas são nesse caso aqui onde a linha ela é puramente aqui reativa então na próxima aula a gente vai continuar ali com eu vou estar mostrando ali um outro exercício no simulador de fluxo de potência para a gente ver bem ali a questão da variação da tensão ali com o módulo com o consumo ali de potência reativa da barra e a gente vai ver então que o que a gente pode fazer aqui basicamente para controlar o nível de tensão na barra é injetar potência reativa se eu injetar potência reativa ou seja botar um banco de capacitor porque a convenção ali é que o capacitor fornece potência reativa então se ele estiver fornecendo potência reativa para a barra significa aqui que o módulo da potência reativa que vai estar sendo transportado aqui da linha em direção à carga ele vai diminuir vai diminuir a queda de tensão na linha diminui aumenta o módulo da tensão vm então por isso que os bancos de capacitor são utilizados para estar conseguindo controlar o nível de tensão numa barra justamente porque eles aliviam a linha de transmissão aqui vai estar transportando menos potência reativa e consequentemente aumentando o módulo da tensão vm então nessa aula era isso agradeço a quem assistiu até o final é uma aula bem importante com conceitos bem importantes para sistema elétrico de potência então na próxima aula eu continuo obrigado por assistir valeu